Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês um guanyu como suporte Jogando aí as minhas jogatinas e trazendo aqui pra vocês Também tinha um pedido, mas não que eu esteja atendendo a pedidos, tá? Porque senão fica meio injusto com as pessoas que pedem Porque é muita gente que pede e acaba que não tem como eu atender a todos os pedidos Então eu só vou pedir desculpas mesmo, tá? Esse jogo tá dropando frames Deixa eu reiniciar aqui o gravador Beleza, reiniciei o gravador Galera, nosso site virou um fórum, tá? Pra quem não sabe, que é www.smtbr.com.br Ele tá sendo produzido, tá sendo programado pelo Sora Que é uma pessoa que tá fazendo todo o trabalho com o fórum lá De graça Então se as pessoas puderem entrar lá E sei lá, postar alguma coisa Se tiver alguma dúvida Se tiver um gameplay pra postar Um guia que você quer fazer Vai lá e participa Porque tá dando um trabalhão pra ele fazer isso E o que a gente tá querendo fazer É trazer algo pra comunidade Não só de smite Porque tem área pra outros jogos lá também E que as pessoas possam tirar proveito disso Porque nada é feito aqui, entendeu? A gente vê que tem uma empresa que distribui o jogo aqui no Brasil Embora eu jogue no NA Mas mesmo assim A minha comunidade é a comunidade BR Não faz nada pelo jogo E a gente quer realmente Trazer as pessoas pra perto da gente E fazer disso a melhor experiência possível Então acessa lá É smtbr.com.br Dica de LOL também Se quiser postar lá Tem área de LOL Tem outros jogos Tem séries Vai lá Participa do fórum Que é bem legal Então vamos seguir aqui E as live streams Todos os dias Às oito horas No hitbox Mentira No youtube.com.br Esqueci, cara Eu não me lembro O Poseidão morreu O cara é troller Ele é troller Ele é troller Eu gosto de jogar muito de Guan Yu Eu acho que Guan Yu suporte É bem legal Eu acho que Guan Yu jungle Também é bem legal Guan Yu solo Eu não sou tão fã assim Porque enfim Ele rotacionando É bem legal Lutaram que o bem legal É uma palavra bem legal Não deu amigo Então cuidado aí Que eu tô ferido Cranos E acompanhem a série Messi do X1 Onde eu mostro Coisas bizarras Acontecendo no X1 Bem da hora também Parece que a gente Mata os dois Vem cá Vem cá Vai amigo Cancela isso Errou stun Ok Vem cá Vem fazer aqui o buff Era pra ter acertado Se ele acertasse stun ali A gente matava o Chiron Mas Ele errou E eu também não vou recriminar o cara Por ter errado um stunzinho Deixe estar como está Vou Caraca Gank, gank, gank O Ion é um dos personagens Galera Que Ele é difícil de se jogar Tem um grande potencial É um potencial Realmente muito bom Porque ele dá slow Ele cura Ele tem um dano interessante Ele consegue stunar em área Só que Ele é muito difícil Eu acho que se tivesse um buffzinho ali Talvez Em redução de intervalo Mais redução de intervalo Nele As pessoas poderiam jogar com ele Entendeu Porque nem todo mundo joga de Guan Yu Por causa disso Por ele ser difícil Por ele ser difícil BSG Nossa senhora Eu vi montado no cavalo Loucamente Monta na aguinha e vai Taca middle lane Esse mid vai cair Esse mid já caiu Tchau Fracassado Oh my gosh O Cronolos morreu Mas tá bom Pelo menos ele levou o mid Os dois voltaram base Com o baú de down Oh fucking man Tentar Dar uns pokezinhos Aqui nessa torre Tá vindo o Chironio ali Mas tá de boa Cronolos O Cronolos Voltar base Fazer minha greva Tá bom De poções Eu poderia trazer a mista Pra trazer mana também Mas Você e eu Podemos namorar Tipo Não Não podemos Ficando louco Tô meio gripado Galera Todos os dias Eu acordo meio gripado Não sei se minha imunidade Tá baixa Porque o tempo em Belo Horizonte Tá tipo assim Chove Faz calor Neva Então tá realmente triste E o Cronolos Tá sendo solado Né Boa amiga Nós somos os maiores Amiga Vocês viram que eu consegui Ver a localização do Loki Pelo pingente de safira O pingente de safira Dá aqueles dois danos adicionais Lá E aí eu vi o Loki Passando ali Se eu não tivesse Com o pingente de safira Provavelmente não dava pra saber Onde que o Loki tava A gente poderia Pensar que ele estava ali Mas eu tive certeza Que ele tinha ido Pra aquele lugar ali E aí eu pude utilizar Minha ult Pra pegar ele Bem legal isso Bem louco Bem louco hein Caraca o Cronos não para de morrer Tô fora Preciso voltar a base Fazer soberania Porque ninguém merece Soberania parece Vai sofrer um buffzinho Aí no próximo patch Ao invés de 20 de defesa Que ele vai dar em aura Ele vai dar 30 de defesa Vai ficar melhor Tomara que as pessoas Voltem a utilizar Porque soberania É um item de suporte Be careful Retreat 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 Oh my gosh Recoa na left Ah, o fucking man Eu ia pegar o cara ali. O Bacana tá folgado, velho. Tá folgadão. Tome slow aí, trouxa. Recuei, amiga. Preciso voltar a base. Ah, sketch, infelizmente você perdeu a right lane, não vai ter como lá agora não. Foi mal. Don't you cry tonight, é um lucky baby. Tá estocando essa bosta. Infelizmente você tá umhoo. F*** m pasta. Defende na laraota, impulso na na directions. Defende na Movingio. Defende na linha da direita. F***. Filho da putinha Poseidon defende a left lane Poseidon Ah, vamos quebrar essa torre aqui, ela tem um lobo maldito Ataque middle lane Vem, 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 vem Não, não tem gold fury não, deixa trincalar E o é meu Ataque o gold fury Vem, gente, meu deus do céu Morri Morri Ah, fuck Tá bom, pelo menos é, não deu pra gente levar a torre ali Então vou colocar um Sander, galera, só pra ajudar aqui Tirar um pouquinho de dano do adversário Eu gosto do Sander, é um ativo que ele tem entrado muito nas minhas builds aí Tá achando esse crono muito fraquinho Tô entendendo, vai morrer Morreu Tá achando esse cara meio fraco Ah, o Facebook tá aberto, peraí Ok, vamos lá Tá achando esse crono fraquinho, cara Agora que começou o livre de tot dele Faria a redução de intervalo, não faria essa bota aqui não Passei aqui por trás só pra dar uma Se fudeu, tomou um Sander no tola Gente, ah, GG, ganhamos, os caras deram o Surrender Lol, não aguentaram Oh, yeah, baby Tá aí, final de partida Fiquei 316 Dei 4k de dano, 4k, 183 ainda Mitiguei 1637 Espero que vocês tenham gostado Na verdade 1637, é dano e estrutura Mitiguei 4456 Nossa, os caras tão xingando o suporte dele Deixa eu ver a build que o suporte dele tá fazendo Isso daqui, velho Oh my gosh, bro Faça soberania, ajude o seu time Beijinho no ombro, tchau, tchau